Tanto tempo longe de você Eu estou quase morrendo de saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei, pois não pude se portar Para mim não adianta, tanta coisa sem você E eu tão me desespero, por quanto eu tenho que ser Sem demora nem falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas o dia que eu puder encontrar Eu quero voltar, uma transformação Por todo esse tempo que eu quis te falar Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo